A reunião marca o fim da presidência temporária do Brasil no Mercosul. Pelo rodízio, o Paraguai assumiu cargo em 2018. Em declaração à imprensa, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirmou que o Brasil cumpriu a missão de dar continuidade ao processo de revitalização do bloco. Nós nos dedicamos a eliminar as travas, os obstáculos de diferentes naturezas que havia, e alguns ainda persistem, embaraçando o livre comércio no nosso bloco. Havia cerca de 80 barreiras que foram identificadas no início desse processo e das quais quase mais de 80% já foram eliminadas. As negociações entre Mercosul e a União Europeia estão entre os temas centrais do encontro. que segue nesta quinta-feira. Segundo Aloysio Nunes, os dois blocos econômicos estão perto de fechar um acordo. Nesse período, nós buscamos dinamizar a inserção do Mercosul no mundo. E foi um período de grande atividade. De grande atividade. As negociações com a União Europeia, que são as que mais dão o que falar, as mais rumorosas, que já haviam, que durante muito tempo estiveram sujeitas a avanços, recuos, mais recuos do que avanços, na presidência pró-tempra argentina. Ganharam dinamismo e isso continuou conosco. E vai ser concluído agora na presidência paraguaia. Obrigado. 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 Obrigado.